aqui é Queluz estou filmando Queluz já aqui é a capela do Jacu outras cidades lá embaixo a gente vai subindo o vale nós vamos a cruzeira depois vai subindo olha quantas cidades aparecem ainda está totalmente escuro ainda são várias cidades do lado paulista agora eu vou dar um zoom aqui aqui embaixo a gente tem Passa Quatro a grande ali perto de Itaiandu a cidade de Itaiandu que é Itaiandu agora eu vou buscar São Lourenço que está lá embaixo esses pontos aí luminosos é São Lourenço para dar mais uma escurecida para ver se fica um visual mais legal aqui a gente mais obra do México